Queridos irmãos e irmãs, venham testemunhar o que Deus tem feito na minha família. Meu nome é Neide, eu tenho 54 anos, eu moro na cidade de São Paulo. Tenho seis meses que eu conheci o canal do Irmão Vinícius. E eu tenho seguido e tenho entendido profundamente a Nova Aliança. Eu conheço a Palavra de Deus há muitos anos, mas só hoje eu vivo no completo amor de Deus. E tenho consciência do amor de Deus pelas nossas vidas. Eu vou testemunhar a cura do meu neto. Quatro anos atrás, meu neto foi diagnosticado com dermatite atópica. E uma dermatite muito agressiva. Deixava a pele dele em carne viva. Essa criança não podia se alimentar limitado a todos os tipos de alimentos. A comida dele era muito diferente da nossa. E o Irmão Vinícius propôs a gente orar num período de 30 dias. E ele nos auxiliou como seria essa oração. E eu peguei esse propósito e comecei a orar nos 30 dias. Quando completou os 30 dias, o Irmão Vinícius fez a Santa Ceia. Fizemos a Santa Ceia. Isso era na quinta-feira. Na quinta-feira fui na casa da minha filha. Já sempre vi a pele do meu neto diferente. Daí, desse dia pra cá, Jesus curou o meu neto na alma. Porque o trauma dessa criança é muito grande. Era muito grande. Deus curou o meu neto na alma, no espírito e na pele. Foi coisas... Um milagre. Um milagre de Deus. Na minha vida, na vida da minha família. Eu agradeço, meu Jesus Cristo, pela nova aliança. Eu agradeço pela vida do Irmão Vinícius. Eu agradeço por tudo que Deus tem feito. Tudo, tudo, tudo. Eu só agradeço. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.